Só deu pra isso a madeira que eu... as escadas aqui, mano. Na moral, mano, que triste. Vamos lá, vamos pegar mais... pegar mais madeira aqui, velho. Pegar bastante de aproveito já, tá ligado? Boa. Vamos lá, vamos voltar lá pra nossa casa semipronta. Que a gente vai terminar ela agora. Ah, madeira. Vai aqui. Vamos lá. Colocar aqui. Acho que tá bom. A gente arruma aqui. Enquanto, acho que tá bom. Vamos lá. Vamos terminar isso aqui agora. Vamos lá. Vamos subir. Porra, velho. Porra, velho. Eu não consigo ficar em cima, mano, mais. Aê. Já tá quase, rapazada. Já tá quase. Vamos dar uma dormida aqui. Espera clarear o dia. Que a gente já vai fazer os bagulhos aqui, velho. Finalizando. Vamos lá. Vamos completar aqui. E aí, filhos. Beleza? Vamos pegar umas pedras aqui. Pra terminar a nossa casa. Eu vou plantar essas frutinhas aqui, perto de casa. Só pra dar o acabamento aqui. Deixa eu... Plantar aqui, ó. Só tenho três. Eu tinha bastante, né? Tudo bem. Então, vamos lá. Vamos lá. Reformando aqui a casinha, rapidinho. Fazer por dentro. Show. Show, 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 show. Boa. Casinha tá pronta. Casinha tá ok. Né? Vai botar aqui. Show de bola. Fiz no mesmo padrão ali da casa dos caras, né? Um pouquinho diferente, talvez. Mas... Está bom. O que mais? Falta a janela. Depois a gente tem que pegar areia, né? Mas por enquanto tá tranquilo, caras. Por enquanto tá bom. Vamos fazer o chão agora, rapidinho aqui. Mas tá... Meu, casinha tá show de bola, velho. Casinha tá top. Vamos montar aqui a casa. Rapidinho. Aqui. Aqui no cantinho. Aqui. Aí depois temos... Aqui e depois a gente pode fazer um baú, velhos. Podemos fazer um baú. Dá pra fazer lá. Fazer até dois. A gente coloca aqui, ó. Pronto. Casinha top, velho. Depois a gente faz umas janelas. Depois a gente vai ter que fazer umas janelas. Olha, a gente fez a casinha pertinho aqui dos villagers, rapazada. Uma casinha aqui perto. É, no mesmo estilão dos villagers. Tá bonita. Tá feia não? Eu acho que poderia ter mais uma porta aqui. Poderia. Dá pra dar tempo. O problema é que a gente faz porta, né? E... E não usa. A gente faz até uma porta dupla aqui, ó. Show de bola, velho. Tem tocha, tem tocha, tem tocha aqui. Tá bem iluminadinho. Aí. Tá bom. É isso. Dá pra dormir? Dá pra dormir já. No próximo dia... A gente vai... Zumbi perto da vila, velho. Como que é bom, velho. Bom, não tá aqui por enquanto, né, velho. Então, sou morador novo ali. Beleza? Show. Deixa eu só... Fazer um acabamento aqui nas escolas. Tô escutando, fazendo... Tô escutando barulho de zumbi, velho. Acho que aqui embaixo dessa minha casa... É uma caverna. Aqui, ó. Olha aqui. Tem ferro ali. Tem uns bagulho ali, ó. É. Então, por isso, tô escutando barulho. Beleza. Tá ótimo, assim. Vamos procurar areia, rapazada. Eu tenho uma pá? Tenho pá. Vamos procurar areia por perto aqui, num lago, alguma coisa assim. Pra ver se a gente consegue fazer vidro pra nossa casa. Vamos nessa. Temos pedra. A areia, que é bom, não tem por enquanto. Os caras ali podiam vender areia, né? Mas... Infelizmente, não vendem. Vamos ver pra cá. Aqui parece que tem água. E onde tem água, tem areia, geralmente, né? É isso mesmo. Temos água. Eu não vou cavar muito, não, aqui. Pegar só o necessário aqui. Tá ótimo. Vamos lá. Aqui não. Quero, aqui. Viro pro que tá sendo feito. Enquanto isso, eu quero dar um jeito nesse telhado. Que tá me incomodando essa porra, velho. Tem carninha aqui. Vamos comer. Fazer mais escada. Vamos lá. Só terminar aqui. E a gente já encerra o vídeo de hoje. Quando a gente fizer... As nossas janelas, caras. E aí. Show de bola. Show de bola, rapaziada. Eu acho que o vidro já deve estar pronto, velho, aqui. Deixa eu fazer só o painel de vidro. Painel de vidro é como? Assim, né? Colocar... Aonde? Aqui do lado, viu? Show. Show, show, show. Guardar essas coisas aqui, agora. Guarda tudo. Aí. A casa... Gosta até o cara de casa, pelo menos, né, velho? Agora sim. Gostei. Gostei da casa. Top, 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 top. Aqui temos... Uma plantação de frutinha exclusiva minha aqui. Né? A gente vai pegando aqui. A gente precisa de comida. Isso aqui é comida fácil, tá ligado? Isso aqui é comidinha fácil. Vai colocando aqui nos cantinhos aqui, ó. E a gente vai ter uma casa sustentável, praticamente. Certo? Então é isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, o seu favorito, se inscreve no canal. Caso vocês não se assistiram ainda, um grande abraço pra vocês. Até a próxima. Valeu, falou e fui.